Olá pessoal, vou entrando aí, boa noite, boa noite a todos, vou entrando aí a nossa live juntamente com o Alexei Isoladas. Vamos fazer uma live massa aí sobre lei da execução penal, começar daqui a pouco, vou entrando aí pessoal, boa noite a todos aí ó. Alcilene, Glaucia, Gabi Bezerra, Ana Letras, tudo bem Ana? Boa noite turma. Sei que vai fazer concurso aí pra polícia penal, né? AGPEN, DEPEN, essa live aí de hoje, importante né pessoal, essa noite aí. Humberto, boa noite. Nelson Coelho também, Gabi Bezerra, Glaucia Iveson. Pedro também, boa noite pessoal. Léa, vamos lá falar sobre a lei da execução penal, né? Muita coisa aí de pacote anticrime. Grande Humberto, beleza? Léa, Pudepen, é isso mesmo. Carlon, ué aí ó, Carlon querido, tudo bem meu irmão? Carlon Jorge. Vamos lá entrando aí, velho, falar sobre a lei da execução penal. Edinaldo também, boa noite. Deve ser Faça Direito, né? Também. Glaucia, isso é de Limoeiro, olha aí ó, pessoal de Limoeiro, beleza? Limoeiro, Nazaré da Mata, Carpina, Surubim, boa noite, tranquilo. Arnaldo Clarinha também, boa noite. Humberto, tamo junto, meu irmão. Vamos lá falar sobre a lei da execução penal, né? Estou esperando aí o amigo Alexei entrar para poder a gente fazer essa live conjunto aí, tá? Entrou. Tony Barbosa, boa noite. Vamos lá esperar o Alexei. Bora, grande e firminho. Boa noite. E aí, Alexei? Beleza? Beleza, vamos lá, lei da execução penal, né? É. Olha aí, turma, quem não segue ainda Alexei, siga aí Alexei, arroba Alexei Isoladas, tranquilo aí, fera da informática. Estamos aqui. O amigo professor Alexei. E os nossos grupos estão para voltar, né, Firmino, aí? Vamos ver como vai ser, consequência desse convívio, presencial. Então, vamos que vamos, pessoal. Aulões, online, no futuro, né? Presencial. Temos aí, né, Firmino, o DEPEN. Isso. Fique-se aí, meu amigo. Lei da execução penal. Deu uma fixada. Fico, você já colocou no comentário. Né? Então, vamos ter aí os aulões aí para a DEPEN, se Deus quiser. Tá? O curso Alexei Isoladas, quem não conhece, tá, pessoal? Ficamos lá na Praça do Derby, Empresarial Casa Grande, no Itaú Andar. Temos um espaço muito amplo lá, meu. Muito bom, aconchegante-se. Graças a Deus. Bem localizado. Enquanto conosco, Firmino, faz parte da equipe. Eu convidei lá no nosso perfil, né? Mas aí o celular dele está bichado aí. O aparelho, vamos descobrir. Que bronca é essa? Ele não consegue ser convidado por ninguém. Ficou uma tela escura, preta. Nenhum cursinho consegue. Fica isso aí, Firmino. Dá o dedo em cima. Lei da Execução Penal, homem. E aí, pessoal? Estou segurando, mas não está, não. É no prédio da Subway. No prédio da Subway. Me perguntaram agora. Isso mesmo. Lá no Derby, Praça do Derby. E à noite, né? Temos o Gil do Lanches. Gil do Lanches. Grande Gil do. Aquele comida e bebida de cinco contos. Cinco contos de réis. Cinco contos? Onde é isso, meu velho? Cinco contos. Poxa, onde é isso? É cinco, homem. Cinco reais. Gil do Lanches. Conhece, não, é? Gil do Lanches. Praça do Derby, meu irmão? Não, não. Cinco contos até operar essa parada aí, não é? É cinco contos. A gente fica lá, bem pertinho de Gil do Lanches. Lanchinho bom e barato. O sucão lá, o comer e o bebido. É bem ali. Ali é massa. Beleza, pessoal? Então, já fiz a propagandazinha. Então, estamos aqui com o Firmino. Essa livezinha seria pelo nosso perfil, mas está aqui. Nosso endereço, nosso telefone, tá bom? O grande mestre Firmino também faz parte da nossa equipe, está conosco. O Depen vem aí pegando fogo, teremos aulões. Vamos ter também polícia civil, as carreiras policiais. Conte conosco. Também temos online, além do presencial, que vai retornar. Se Deus quiser, com força total. Detona aí, Firmino. A live é tua, a noite é sua. Uma horinha, meu rei, por causa do IGTV. Beleza, pessoal. Olha só, como o Alex que colocou aí, né? Depen tá na porta aí. Nível médio, uma remuneração de mais de seis mil reais. A nível médio. É muito difícil no concurso da área policial. Você tem um concurso pra nível médio, vai ganhar mais de seis mil reais. Então, o Depen foi uma grande oportunidade. Com 294 vagas, né? Pra agente penitenciário federal, hoje policial penal. Beleza? Então, vou comentar aqui alguns aspectos da lei da execução penal. Que é a lei 7.2.10.84. Pra ajudar aí os concurseiros que vão fazer Depen ou AGPen aí pelos estados. Tranquilo? Quando melhorar um pouco essa pandemia aí, Alex aí vai marcar comigo aí ao longe. No curso dele ali no Derby. Sobre lei da execução penal. Essa lei possui mais de 200 artigos. E tem tirado o sono aí de muitos concurseiros. A verdade é essa. Tranquilo? Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Tá aqui, o povo tá entrando aqui. Sandra Almeida, boa noite. JC Climatização também já entrou. Mestre Araújo, Tão Tão, Messias. Então, vamos lá, turma. A primeira pergunta, que é o mais importante, é a seguinte. Professor, o pacote anticrime. Lei 13.964, 2019. Alterou a lei da execução penal? O pacote anticrime alterou a lei 7.2.10. Barra 84. A lei da execução penal? A resposta é sim. Tranquilo? E eu tô apostando muito aí em questões de AGP e DEPEN. Tô apostando muito nessas alterações promovidas pela lei da execução penal. Tranquilo? Eu peço que quem puder copiar aí, vocês copiem os principais artigos que foram alterados aí pelo pacote anticrime na lei da execução penal. Eu vou citar aqui os principais artigos que foram alterados, né, pessoal, pelo pacote anticrime. Claro, vão cair muito. Eu tava vendo o edital do DEPEN. Ele não delimitou os artigos da lei da execução penal. Ele colocou lá. Lei 7.2.10. Barra 84. Essa lei possui mais de 200 artigos. E muito detalhe, muita coisa mesmo, né? Trabalho do preso, direito do preso, deveres do preso, assistências ao preso, regime disciplinar, órgãos da execução, Ministério Público, juiz da execução penal, tipos de regime de cumprimento de pena, progressão de regime, regressão de regime, autorização de saída, regime aberto, regime fechado, regime semiaberto, tornozeleira eletrônica, saída temporária, né? Meu amigo, é muita coisa. Livramento condicional, né? A situação dos crimes adiondos, que mudou muito agora com a pacote de crime. Então, tem aí a SESP, tá? Com o bolo recheado. Humberto tá dizendo, ó, vai lá metade da prova. Eu tava vendo, a prova do DEPEN serão 120 questões. A prova do DEPEN serão 120 questões, onde 40 questões. Um terço da prova. 40 questões. É sobre LEP e sobre o Departamento Penitenciário Nacional. Como é, prof. São 120 questões. Verdadeiro ou falso? 40 questões. 40. É sobre LEP e sobre a legislação do DEPEN. Tranquilo? Eles chamam lá de conhecimento complementar, o bloco 3, pra agente penitenciário federal. Então, 40 questõezinhas envolvendo o LEP e a legislação correlata e a legislação que cuida aí do DEPEN. Então, um bicho não é importante, não. É muito importante. Tranquilo? Eu tava falando agora também com o Alexei sobre a Polícia Civil do Instituto Federal. Alexei, informática, o grande diferencial. Informática, contabilidade estatística, Alexei. Tranquilo. Então, eu recomendo que você lance aí, urgente, isoladas, para a Polícia Civil do Instituto Federal. Abra lá o programa da PC do Instituto Federal, que é SES também. O programa dá três vezes o programa do DEPEN. A Polícia Civil do Instituto Federal, que tem um salário de mais de 8 mil reais, só que lá é nível superior. A informática é o bicho-papão. A Polícia Civil do Instituto Federal, informática, contabilidade estatística, é o bicho-papão. E informática vai ser o grande diferencial também, que o conteúdo é enorme e você, claro, é muito bom informática. Então, eu já sugiro aí, aproveito o pessoal da live aí, para você lançar isoladas aí, de questões de informática. Tranquilo? Deixa eu ver. Como está colocando aqui, ó. Deve ser Flabique Monte, né? Isso. Está colocando, são 1.800 vagas. É, 1.800 vagas aí, a Polícia Civil do Instituto Federal. Tá bom? Nada. Pessoal, então vamos lá. Vamos, quem puder anotar, anote aí. Eu vou citar alguns artigos. Eu vou citar alguns artigos aqui para vocês anotarem. Firmino? Artigos. Oi. Você quer que eu passe aquele slide que tem alguns artigos aqui? Eu desativo um pouquinho os comentários. E dá para a gente passar aqui de boa. No final, se alguém tiver dúvida, a gente abre os comentários. O que é que é que é? Seria uma dúvida? Pode ser, pode ser. Mas, dá uma segurada aí por enquanto, que não vou abrir agora exatamente, não. Eu vou citar alguns. Eu vou citar alguns artigos. E vou trabalhar esses que eu escolhi para hoje. Pronto. Quando quiser aí. Aí o pessoal vai sair. Bota aí o slide, aí você bota o slide. Tranquilo. Zero dúvida. Pessoal, é o seguinte. Quem puder anotar... Você vai anotar aí que o pacote anticrime, você vai dar uma lida especial no artigo nono. O artigo nono da lei da execução penal. Artigo nove, grosseiramente falando. Artigo nono, ele foi alterado, que fala sobre o perfil genético do preso. O perfil genético do condenado. O artigo nono foi modificado agora em 2019 e passou a entrar em vigor em janeiro de 2020. Com o pacote anticrime. O artigo nono foi um dos que sofreu alteração. Outro que sofreu profunda alteração, pessoal, foi o 52, que trata do RDD, regime disciplinar diferenciado. O artigo 52, que eu estou vendendo aqui no meu computador. A gente tem modificações pelo pacote anticrime. Artigo nono, artigo nono, artigo 50, que cuida de falta grave. Artigo nono da lei, artigo 50, que cuida de falta grave. Artigo 52, que cuida do RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, que eu aposto. Duas questões na prova, das 40, duas questões eu aposto sobre RDD, o regime disciplinar diferenciado. Mudou tudo, viu? Se você já estudou a LEP antes e vai estudar a LEP agora, ADP, AGP, mudou tudo. O RDD, que é o RDD, que é o RDD mudou tudo. Regime disciplinar diferenciado, mudou tudo, meu amigo. Pense que mudou, viu? Então, leia com calma esse RDD, 52, ficou enorme ele. Mudou prazo, formas, mudou visita ao preso. Muita coisa foi alterada no artigo 52. Outro artigo importantíssimo que foi alterado também, que mudou todo o artigo, anota aí o artigo 112 da LEP. Isso aí vai cair matando, velho. 112 da LEP é o que cuida da progressão de regime. A gente sabe que é regime fechado, semiaberto, semiaberto, pré-aberto. O artigo 112 mudou tudo. Onde era? Tem até um vídeo meu no YouTube lá, que eu publiquei agora há pouco, né? Onde era? Sistema de frações, progrido em um sexto, dois quintos, três quintos, adiondo. Mudou, agora é tudo em porcentagem. Então, a progressão de regime aí, pela lei 7.2.10, barro 84, lei da execução penal, artigo 112, reformado pelo pacote de crime, agora em porcentagens, velho. Isso vai lascar mesmo de gente. Então, 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. O material que eu separei para trabalhar hoje é sobre o trabalho do preso. Então, a gente vai passar esse tempo da live cuidando sobre o trabalho do preso, que vai do artigo 28 ao 37. Mas eu não posso deixar de destacar aqui a importância do 112, que você tem que se ligar agora na progressão de regime, por exemplo, o fechado para o semiaberto, você tem que se ligar se o crime é de onda ou não. Se o crime não é de onda, é um crime sem violência, se for um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, é 16% para ele progredir. Se ele for reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, é 20% para ele progredir. Veja que coisa interessante, né? Crime comum sem violência ou grave ameaça à pessoa, ou, por exemplo, um furto, 16% da pena para ele progredir por semiaberto. Se ele for reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, 20%. Veja que coisa interessante, né? Se ele é primário em crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, 25%. Se ele é reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 30%. Veja que história. Então, pessoal, se ligue nessas porcentagens. Crime é de onda. Se é crime é de onda com resultado morto, ou sem resultado morto. Se ele participa de organização criminosa voltada para a prática de crime é de onda. Tudo isso está lá no 112. Por fim, porque, repito, a live não é sobre o 112, a live é sobre o trabalho do preso, mas eu não posso deixar de citar que, em caso de gestante, em caso de gestante, o artigo 112 da LEP diz que a mulher gestante ela progride com um oitavo da pena, mesmo em crime é de onda. A mulher gestante progride com um oitavo da pena, se ela for ré primária, se for crime sem violência ou grave ameaça, se o crime não for contra seu filho ou dependente dela. Veja que coisa interessante, né? Se ela não integra a organização criminosa, aí essa mulher gestante, ou mãe de criança, ou de pessoa com deficiência, essa mulher progride com um oitavo da pena. Mesmo sendo crime é de onda, ela progride com um oitavo da pena. Veja que situação interessante, né, pessoal? 112 da LEP, que vai cair muito. Tranquilo? Então, o 122 da LEP também foi alterado pelo pacote anticrime, que cuida das saídas temporárias. Então, houve modificação importante lá das saídas temporárias no cara que tá no regime semiaberto, pelas saídinhas temporárias, o cara que tá no semiaberto tem direito a saída temporária. E houve uma modificação lá pro cara que comete crime é de onda, com resultado morte, lascou ele lá. Eu vejo lá o 122, o cara que comete crime é de onda, com resultado morte, lascou-se. Beleza, turma, então? Vamos lá. Eu separei os slides pra falar sobre o trabalho do preso. O trabalho do preso é obrigatório, não é? A LEP trata do trabalho interno dentro do estabelecimento intramuros e a LEP trata do trabalho externo extramuros. O trabalho do preso é remunerado, não é? Ele tem direito da CLT, não tem? Tem muita coisa, pessoal. Quanto é que ele ganha, o mínimo e o máximo de horas trabalhadas por dia, preso provisório pode trabalhar externo ou não, depende da autorização de quem. Muito interessante, não é? O trabalho é direito, ou é um direito do preso, ou é um dever do preso. Então, eu separei coisas bem interessantes aqui. Olha a musiquinha. Olha, olha aí. Seu telefone, seu telefone, ela é que você está tocando, eu estou ligado. Oi? É, nada. É a música rolando a música. É o seu celular, né? É o celular, estou com a música. Bota no silêncio, é, macho, velho. Olha o Carlão rindo. O Carlão está morrendo e... É ao vivo, meu velho. É ao vivo e a cores. Deixa eu pegar aqui. A água aqui, rapidinho. Deixa eu pegar a água aqui. Bora, Firmino. Olha a água. Pessoal. Bora na água. Água, olha. Eu também, olha. Roupa a água, roupa a água. Porque aqui é live, né? Na live. Olha a live aí. Olha, rapaz, velho. Minha irmã, o bicho é uma ostentação. Duplo mal. É a ostentação. Duplo mal. O pessoal pode fazer isso nas lives, né? No YouTube. Mas aqui é com moderação. Olha lá. Detona. A live é sua. Alex, você pode colocar aí, por favor, os slides. Pessoal, sobre o trabalho do preso, artigo 28 ao 37 da LEP. Tranquilo? Eu fiz um resumo em um massa para vocês aí, com alguns bizus aí, do trabalho do preso. Tranquilo? O 28, ele já vai dizer lá em cima. O trabalho do condenado terá finalidade educativa e produtiva. Pessoal, uma coisa é o condenado. Condenado é aquele que já está com decisão condenatória definitiva. É o condenado. Outra coisa é o preso provisório. É aquele cara que está lá preventivado, com prisão preventiva. Então, eu tenho a situação do preso condenado. A LEP chama o cara de condenado. E eu tenho o preso provisório, que está respondendo em processo ainda. E não transitou em julgado ainda a sua condenação, entendeu? A LEP cuida dos dois. Ora ele fala condenado, ora ele fala preso provisório. Se ligue nisso aí, tá bom? Então, por exemplo, no artigo 28 da lei, que inaugura o trabalho do preso, ele vai dizer lá, o trabalho do condenado terá finalidade educativa e produtiva. Então, o trabalho do preso vai servir para a sua ressocialização. E a gente tem que lembrar que o trabalho do preso é muito importante para a remissão de pena. Que a cada um dia de trabalho, ele tem direito a remir três dias de pena. Desculpa, o contrário. A cada três dias de trabalho, ele tem direito a remir um dia de pena. A cada três dias de trabalho, ele tem direito a remir um dia de pena. Então, é muito importante isso, pessoal. Muito importante mesmo que o trabalho seja executado para fins de remissão de pena e para fins de remuneração. Que ele é remunerado. Tranquilo? Então, o trabalho do preso é remunerado. O trabalho do preso serve para a remissão de pena. Beleza? Grande Firmino, por favor. Oi. Quer falar? Desativa o comentário aí, por favor. Teve até uma colega que pediu para ver melhor o slide. Como é que eu faço aqui para desativar? Pronto. Tem aí embaixo comentar, aí tem reticências. Tem reticências, é. Pronto. Aperta aí na reticência, dá uma picada com o dedo, desativar comentário. Ah, pronto. Beleza? Pronto, beleza. Valeu. Então, desativou os comentários aí para você ler melhor o slide, pessoal. Então, o que acontece? O trabalho do preso serve para a remissão de pena. O trabalho do preso é um direito dele e, ao mesmo tempo, um dever. O trabalho do preso é uma natureza mista. Porque ele está na LEP, lá no rol dos direitos. É direito do preso o trabalho. Também é dever do preso executar o trabalho. Veja que coisa interessante. Então, ele é, ao mesmo tempo, um direito e um dever. Mas a realidade do Brasil é uma realidade triste. Eu estava vendo a pesquisa do DEP em 2017. Apenas 17,5% dos presos conseguem trabalho. Vou dizer de novo. De toda classe carcerária, apenas 17,5% consegue trabalho. Tranquilo? Então, veja isso aí como dificulta a resolução de socialização. Eles, por trabalho, vão ter dificuldade, não é? Porque para remir pena, a cada três dias de trabalho, consegue remir um dia de pena. Então, claro que o interesse de trabalho deve ser muito grande para eles. Vão resocializar de tudo que é lado, não é, pessoal? Enfim, o que é que eu separei para vocês aí? O 28, o trabalho do condenado terá finalidade educativa e produtiva. Aí, Luiz Lávio, há algumas observações importantíssimas que já caíram na SESP milhões de vezes aí em concurso de IDPEN e AGPEN, pessoal. O trabalho do preço será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3 quartos do salário mínimo, ok? Então, o preço está trabalhando lá dentro do sistema prisional, ele não pode ganhar menos que 3 quartos de um salário mínimo. Então, a primeira coisa é essa, ele não pode receber menos que 3 quartos de um salário mínimo. Outra coisa importante é o horário de trabalho dele. A LEP diz que é no mínimo 6 e no máximo 8 horas no mínimo 6 e no máximo 8 horas diárias para o trabalho. Então, veja, ele não pode receber menos que 3 quartos do salário mínimo e a carga horária dele é entre 6 a 8 horas. Tá bom? Para quem está chegando agora, os comentários estão desativados para vocês poderem ler melhor aí o que está no slide, no material que eu separei. Tá bom? Outra observação importante, cai demais essa aí, bicho, é o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT. Ok? Então, não está sujeito ao regime da CLT. Isso cai direto na prova, só que cai dizendo o contrário, que o trabalho do preso está sujeito ao regime da CLT e não está. Tranquilo, a gente vai ver que dessa remuneração que ele recebe, o que acontece com esse dinheiro? Vai tudo para ele? Não. A gente vai ver que tem uma ordem de preferência, vai indenizar a vítima, vai indenizar o Estado, vai ajudar a família do preso e o que sobrar, a gente vai ver constituiu o chamado pecúlio dele. Quando ele sair, ele recebe o restante. Então, dessa remuneração que ele recebe, parte já é destinada para algumas finalidades e outra parte fica lá depositada para quando ele sair, que a gente chama de pecúlio. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ok? Então, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT, se ligue nisso, não está sujeito. Outra observação, o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Aí o cara, você vai pegar a sua LEP aí, você vai pegar a sua LEP, a Lei 7.2.10.84, ficou repetindo que é interessante, você vai pegar a sua Lei de Execução Penal, que eu disse a vocês que é o artigo 28 ao 37, em relação ao trabalho do preso, é o 28 ao 37 da lei, e você vai procurar e não vai achar essa observação aí. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Você vai morrer procurando e não acha. Sabe por quê? Porque isso aí está no artigo 200. Está lá no final da lei, meu velho. Está lá no final da lei. Tranquilo? Está no artigo 200. Então, isso caiu em uma prova, lasca mesmo mundo de gente. Então, vamos dar uma forçada em cima dessa observação aí. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Beleza? Eu disse a vocês agora, eu disse a vocês agora há pouco, que o trabalho, ele tem natureza mista, na LEP, ele é tanto um direito do preso quanto um dever. Tanto um direito quanto um dever. É tanto que se ele se recusar a trabalhar, isso é falta grave. E falta grave tem uma série de consequências na LEP, viu? falta grave tem uma série de consequências na LEP. Dê uma lida, anota aí, foram aqueles artigos que eu falei, no artigo 50 da LEP, que cuida da falta grave. Constitui falta grave. Ele lá traz um rol de situações que constituem falta grave onde o preso vai ser punido administrativamente pelo cometimento da falta grave. perda de dias de remidos, interrupção na contagem para progressão de regime. Ele tem uma série de sanções, ele sofre sanções quando ele é punido, pessoal, com uma falta grave. Mas, enfim, voltando para o trabalho do preso, a outra observação lá no finalzinho do live, turma, a prestação de serviço à comunidade não será remunerada. Pessoal, a prestação de serviço à comunidade é uma pena alternativa. Ok? Uma pena alternativa. O cara é condenado numa PPL, numa pena privativa de liberdade, e o juiz converte aquilo, por exemplo, numa PRD, pena restitiva de direito. E dentro dessa PRD, a gente tem, dentro das espécies de PRD, a gente tem a prestação de serviço à comunidade que ela nunca é remunerada. Ok? A prestação de serviço à comunidade nunca é remunerada. Eu disse a vocês até então que o trabalho do preso pode ser um trabalho intramuros, que a gente chama interno, ou extramuros, que é externo. Pode passar aí, Alex, por favor, slide. Alexei? Opa, estamos aqui. Passa aí o slide, por favor. A gente vai ver agora, pessoal, né? A remuneração que a gente viu que não pode ser inferior a 3,4 em um salário mínimo, qual é a destinação dessa remuneração? Se a prova afirmar que toda a remuneração do preso sai para ele mesmo se é mentira, está falso. Esse slide aí, pessoal, do artigo 29 da LEP, ele vai dizer qual é a destinação da remuneração. Ok? Então, está aí. Produto da remuneração do trabalho deverá atender. É uma ordem de preferência. esse dinheiro que ele vai trabalhando, ele vai juntando lá, vai atender a quê? A indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinado judicialmente e não reparado por outros meios. Então, se o juiz na sentença coordenatória determinou um valor mínimo de fixação de indenização, esse valor vai ser pago com esse dinheiro do preso que está trabalhando lá. A assistência à família, então, parte dessa remuneração é para a assistência à família do preso, vai ser destinada também a pequenas despesas pessoais dele e ao ressarcimento ao Estado, está lá embaixo, ao ressarcimento do Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixado. Então, eu tenho essa ordem de preferência, a indenização dos danos causados pelo crime, determinado pelo juiz, assistência à família, pequenas despesas pessoais e ressarcimento do Estado. Passado isso, o que sobrar constitui o chamado pecúlio, que é colocado na caderneta de poupança do preso. então, o restante, o que sobra disso aí, a gente chama de pecúlio, que fica na caderneta de poupança do preso, para quando ele for posto em liberdade, ele recebe esse pecúlio. Tranquilo? Tudo isso que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o auxílio reclusão, que é a turma viagem na maionese. O auxílio reclusão, que não tem nada a ver com isso, o auxílio reclusão, está dentro dos benefícios da previdência social. O auxílio reclusão, isso é bom para esclarecer a todos aí, o auxílio reclusão é um benefício previdenciário para o cara que é trabalhador, contribuinte do INSS, carteira assinada, autônomo, ele é trabalhador, chama de segurado do INSS, carteira assinada, autônomo, e esse trabalhador segurado do INSS, CTPS, tudo direitinho, contribui, esse cara fez alguma besteira, cometeu um crime, cometeu um crime, agora está preso. Como é que fica a família dele lá fora? Entendeu? Então o INSS tem esse benefício previdenciário chamado auxílio reclusão, que é para a família do preso que está lá fora. Isso não tem nada a ver com essa remuneração do trabalho do preso. Massa? Não tem nada a ver com a remuneração do trabalho do preso que a gente está cuidando aqui. Então, desse produto da remuneração do trabalho do preso, aí a gente já viu como é que se destina. E o que sobrar disso aí é que vai constituir o chamado pecúlio que está aí no slide. Pecúlio para o preso. Beleza, turma? Então, fechado isso, a gente agora já pode dividir entre trabalho interno e trabalho externo. Porque ele vai começar a ver agora o que a LEP diz sobre o trabalho interno, chamando de intramuros, e o trabalho externo. Quem pode e quem não pode trabalhar? A gente viu que o condenado por crime político não é obrigado ao trabalho. Pode passar aí, por favor, Alex, seu slide. Olha aí. Valeu? Olha aí, pessoal, sobre o trabalho interno que aqueles a LEP no 31. O condenado a PPL é obrigado ao trabalho. Condenado, ok? Eu disse no comecinho da live que a LEP ela usa termos distintos. Ela fala ora em condenado, é o cara que foi condenado definitivamente, e ora preso provisório. tranquilo? Aquele que não tem ainda nenhuma sentença condenatória transitar de julgado em seu desfavor. Então, olha o que ele diz lá no 31. O condenado a PPL está obrigado ao trabalho. Tranquilo? Então, eu disse que o trabalho do preso é tanto um direito quanto um dever e constitui falta grave se ele se recusar a trabalhar quando for determinado. Beleza isso? Aí vem, o condenado a PPL está obrigado ao trabalho. Beleza, eu sou o condenado e está obrigado ao trabalho. E o preso provisório? Como é que fica a situação desse cara? A resposta está embaixo. Olha aí. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, veja coisa importante. Se liga aí, concurseiro. Se liga. Concurseiro aí para a DEPEN e a AGPEN. Olha só. O trabalho interno é obrigatório para o condenado. O trabalho interno é facultativo para o preso provisório. E o trabalho externo, que é o extramuros, é permitido para o condenado e é vedado para o preso provisório. Isso tem que estar muito fixo na cabeça do cara, velho. O trabalho externo é permitido para o condenado, mas é vedado para o preso provisório. trabalho externo. Já o trabalho intramuros, ele é obrigatório para o preso condenado, para o condenado, e é facultativo para o preso provisório. Beleza? Entendido isso, que eu acho importante, não? Então, para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, massa, e se ele quiser trabalhar, só se for no serviço intramuros. artigo 31 da lei 7.210 barra 84. O que é que tem mais para a gente aí, turmão? Deverá ser limitado tanto quanto possível o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Então, pode fazer artesanato dentro do sistema prisional, pode, mas deve ser limitado tanto quanto possível. É permitido, mas com a limitação. e os idosos professores trabalham também no sistema prisional, o cara que é maior de 60 trabalha, a LEP expressamente autoriza isso, turma. Expressamente, a LEP autoriza isso. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Tem nenhum problema. Mas, repito, a realidade do sistema brasileiro é muito cruel. O sistema prisional brasileiro é muito cruel. Repito essa idade que eu acho importantíssimo. Até com a redação, se liga aí. Dados do DEPEN, apenas 17,5% de todos os presos do Brasil têm acesso ao trabalho. Apenas 17,5% de todos os presos do Brasil têm acesso ao trabalho. Isso é um dado fundamental na tua redação do DEPEN se ele perguntar sobre isso. É um dado fundamental. Então, anota aí. Tranquilo, anota isso aí, anota que é importante. Beleza? Eu quero ver você concursado também. Aprovado também. Seu sonho é possível. Eu coloco direto no meu Instagram. Estuda que a farda muda. Acabei de colocar essa semana mais uma provada na Polícia Civil. ainda sobre o trabalho interno. Os doentes ou os deficientes físicos. Está aí, turma? Somente exercendo atividades compatíveis com o seu estado. Claro. Estatuto do Deficiente na Lei de 2015 cuida muito disso aí. Tem que ser um trabalho adequado ao tipo de deficiência da pessoa. Beleza? e aquilo que eu falei com a jornada de trabalho, professor. Olha aí. Fala no finalzinho. Jornada de trabalho mínimo de seis e máximo de oito com descansos aos domingos e feriados. Então, tem um dia de descanso aos domingos e feriados tem um dia de descanso. Então, lembrar que a importância do trabalho do preso para a ressocialização a importância do trabalho do preso para a remissão de pena. Isso é importantíssimo. Então, quanto ele mais trabalhar mais ele reduz o tempo que ele fica no cárcere. Isso para ele é importante demais. A LEP traz a remissão pelo trabalho e a remissão pelo estudo. Importante isso, viu? Para quem está chegando agora os comentários estão travados para a gente ver o slide aqui, viu, pessoal? Por isso que o comentário está travado. Trabalho interno. Pode passar aí, por favor, Alex, o slide. Tranquilo. Pode passar, por favor. Oi. Pronto. Trabalho externo. Ok? Pessoal, vejam. No trabalho interno a gente viu que o trabalho interno para o condenado é obrigatório. que a recusa ao trabalho interno constitui falta grave. Beleza? Trabalho interno. E o trabalho interno para o preso provisório ele é facultativo. Quando a gente fala agora de trabalho externo a primeira observação que eu passo para vocês é que é vedado o trabalho externo ao preso provisório. Tranquilo? É vedado o trabalho externo para o preso provisório. Para quem puder anotar anota isso aí, bicho. O artigo 36 da lei está aí o resumozinho dele no slide para vocês aí acompanha na tela aí. Está aí. O que ele vai dizer sobre o trabalho externo? Os condenados que estão no regime fechado. quem é que pode ter autorização para trabalhar extramuros, professor? De acordo com a LEP qual o tipo de detento aí que pode trabalhar extramuros? Vamos lá, bicho. O cara que pode trabalhar extramuros é o condenado que está cumprindo pena em regime fechado. Ok? Condenado cumprindo pena em regime fechado. é qualquer serviço externo é, professor? Quais são os requisitos aí para esse cara que está em regime fechado trabalhar fora extramuros? Ele tem que cumprir um sexto da pena e é que interessante ele tem que cumprir um sexto da pena ele tem que ter autorização do diretor você que está em contato com a LEP você tem que se ligar que algumas situações tem que ter autorização judicial do juiz da execução penal e outras situações tem que ter autorização do diretor o trabalho externo além de ser necessário o requisito cumprir um sexto da pena é necessário que tenha autorização do diretor do estabelecimento prisional e não é em qualquer local que o cara vai trabalhar não é em obras públicas tranquilo turma? em obras públicas prestando serviço tanto para administração indireta quanto para administração indireta ou também para os delegatários de serviço público que ganham licitação por exemplo então 36 vai dizer presa em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por obra da administração direta ou indireta ou entidades privadas privadas claro licitação etc delegação só com consentimento do preso veja só o trabalho externo para empresas privadas que executam obras públicas esse trabalho depende do consentimento do preso agora o trabalho externo o trabalho externo diretamente para a administração pública direta ou indireta ainda depende do consentimento dele então percebam isso ele vai dizer para o estado de Pernambuco eu trabalho diretamente ele é obrigado a trabalhar agora é uma Aldebrecht da vida que vai executar ele não então eu sou obrigado a trabalhar para essa empresa privada não tranquilo e nesse trabalho externo quem vai pagar o preso é o órgão lá é a empresa lá pública ou privada que está executando a obra então máximo do número de presos será 10% do total dos empregados da obra então vamos por uma obra com 200 pessoas executando a obra eu posso ter até 20 presos no regime condenado no regime fechado dentro dessa obra então no máximo 10% dos empregados da obra 10% o máximo podem ser desses presos que estão executando no trabalho externo caberá o órgão da administração a entidade ou a empresa a empreiteira a remuneração desse trabalho então a remuneração do trabalho externo é feita aí por quem está contratando o cara tá bom o trabalho externo como eu já falei está aí na observação 37 o trabalho externo ele precisa de autorização do diretor e só pode executar trabalho externo aquele preso condenado que está no regime fechado que já cumpriu um sexto da pena ok se ele já cumpriu um sexto da pena aí ele pode trabalhar extra muros professor e se esse preso tá lá fora trabalho externo e começa a perturbar de respeitar a norma disciplina e aí essa autorização que o diretor deu para o trabalho externo pode ser revogada pode está no finalzinho aí revogar-se-á a autorização do trabalho externo que quem dá essa autorização é o diretor ao preso que vier a praticar fato definido como crime for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos legais tá bom eu lembro aí pessoal que o condenado ou preso provisório que cometa um crime isso é um novo crime né isso é uma falta grave tranquilo tá lá no 52 da LEP comete um crime doloso isso constitui uma falta grave tranquilo só abrir aqui o que é que diz o 52 da LEP aqui vou ler pra vocês já com pacote de crime só rapidinho a prática a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave tranquilo a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave professor onde é que está o rol das faltas graves no artigo 50 da LEP então você tem que dar uma reforçada aí no artigo 50 que foi modificado pelo pacote de crime o 50 comete falta grave ou condenado a PPL ou preso provisório o que ele vai dizer lá o rol de faltas graves ok qual foi a falta grave mais nova que entrou na LEP é quando o preso se recusa né aqui ó a fazer o exame de perfil genético vou dizer vocês aqui 50 inciso 8 da LEP 50 inciso 8 da LEP ele vai dizer que é falta grave recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético pacote anticrime também alterou o artigo 9 pessoal que cuida aí do perfil genético então é obrigatório o preso se submeter esse perfil genético vai ficar no banco de dados sigiloso isso né e vai servir aí para as autoridades policiais fazer a consulta desse banco genético através dele pode-se desvendar vários crimes principalmente crimes de natureza sexual entende que o cara aí ejacula na vítima homem ou mulher por exemplo né e é feita a coleta desse material genético do cara e vai servir depois para um confronto de DNA e o cara já preso cumprindo o penebrou crime agora aparece outro nas costas dele porque vai servir como meio de prova esse perfil genético beleza turma tranquilo no instante passa Alexei daqui a pouco vai dar uma hora de live no instante passa é pessoal então a gente já está chegando no final pode abrir Alexei eu sou o que abro os comentários então vou reativar aqui os comentários para quem tiver alguma dúvida repito reforço leiam esse artigo em relação ao trabalho do preso que é o 28 ao 37 da LEP reabri os comentários aí quem quiser pergunta a gente tem um tempinho ainda para as perguntas foquem professor foquem em que na lei da execução penal foquem nessa reforma do pacote de crime artigo 9 o artigo 50 da LEP e os mais importantes estou orando professor eu tenho que ver se todo jeito fazer um resumo colocar um quadro no meu quarto colocar um quadrozinho um resumo quais são eles aí você vai fazer o resumo de caneta impresso é bom de caneta que você escreve você memoriza o trabalho interno é pago o trabalho interno é pago por quem existem convênios com empresas privadas ok convênios com empresas privadas que os presos trabalham e recebem para montar bicicleta por exemplo costurar roupa essas fundações ou empresas privadas pagam a eles perguntou aí Firmino a pessoa que recebe auxílio reclusão pode receber também um pecúlio pode o auxílio reclusão não é do preso o auxílio reclusão é da família do preso presta atenção como eu expliquei o auxílio reclusão não está na LEP está na lei que cuida da previdência social 823 barra alguma coisa o pecúlio deriva da remuneração do trabalho dele dentro do sistema prisional o pecúlio é uma coisa que é dele o pecúlio massa agora o auxílio reclusão é da família do preso para manter mulher menino lá fora que é uma verba previdenciária então auxílio reclusão que é um benefício previdenciário não tem nada a ver com a remuneração aí do trabalho do preso entendido isso beleza então como eu estava dizendo a vocês pessoal façam um resumo de preferência de caneta porque você escrevendo você está memorizando isso é R de memorização do artigo 52 que cuida do RDD que mudou tudo está imenso agora esse artigo prazo do RDD que era 360 dias agora é 2 anos até 2 anos prorrogável mudou muita coisa aí do RDD estou com ele aqui aberto aqui então faça um resumo do artigo 50 da LEP faça um resumo do artigo 112 pelo amor de Deus esses 112 é que cuida do regime da progressão de regime dá uma olhada lá no meu youtube tem um vídeo só sobre isso no meu youtube prof.claudiofermino bota lá falou aqui não entendi 9 carlos botou 9 50 52 carlos botou e 112 também bota aí 112 faça um resumo 112 pessoal sabe patrícia obrigado patrícia magalhães minha amiga aqui professora patrícia magalhães obrigado patrícia valeu querida grande professora aí patrícia magalhães estou vendo aqui o comentário agora total 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 falei já já respondi pessoal 112 bota também no papel progressão de regime né 16% 20% 20% 25% 30% 40% 50% 60% e 70% terminou a live aqui no Alexei Isoladas sigam ele viu arroba Alexei Isoladas sigam ele também arroba Alexei Isoladas terminou a live vá no meu youtube prof.claudiofermino no meu youtube se inscreve no canal e assiste lá se for o último vídeo que eu postei é sobre a progressão de regime de acordo com a LEP com o pacote anticrime então vai lá valeu carlão pelo comentário aí vai lá no meu youtube que eu não tenho a live aqui primeiro segue Alexei no instagram depois vai lá no meu youtube pra você ver e não esqueça de colocar no gtv coloque no gtv vou colocar esse vídeo no gtv e vou colocar no meu youtube também mas já está no youtube lá no meu youtube já está esse vídeo sobre progressão de regime onde eu reforço que o cara tem que se ligar se o crime do cara foi um crime com desculpem sem violência ou grave ameaça a pessoa você é um crime com a violência e se o grave ameaça a pessoa se é um crime hediondo sem resultado morte e um crime hediondo com resultado morte isso é importantíssimo porque essas porcentagens de 16% a 70 para o cara progredir essas porcentagens vão de acordo com isso então você tem que estar muito ligado nisso é um crime sem violência 16% ou 20% é um crime com violência 25% ou 30% é um crime hediondo 40% 50% 60% 70% então tem muita coisa ali no 112 tá bom hoje aí obrigado valeu amiga aqui também está falando aqui vou pagar essa turma é assim pessoal eu agradeço a vocês a paciência Alex aí a parceria está montada já está no finalzinho da live eu espero que vocês aí pessoal tenham sucesso na aprovação aí do DPEM tranquilo mais uma vez eu peço siga o amigo Alexei arroba Alexei isoladas e depois vão lá no meu youtube lá prof.claudofirmino se inscreve no canal prof.claudofirmino se inscreve no canal aperta lá o sininho curta faz uma graça compartilha tamo junto aí galera viu Alexei quer dar um recado pessoal fica à vontade valeu obrigado aí pela parceria nossa que já é das antigas não é verdade e tamo junto aí após pandemia vamos fazer aulões também como havíamos conversado logo no início da live tanto online e no futuro presencial se Deus quiser Deus permita mas a princípio vamos fazer alguns aulões sim viu Firmino para a DPEM com certeza absoluta também vou fazer para a polícia civil a famosa informática tem para tanto para a UDPEM quanto para a polícia civil e claro contabilidade na veia estatística que é muito pesado mas vamos que vamos contem conosco Alexei está aqui sempre estive com a nossa informática delícia né esses concursos públicos beleza obrigado Gil Firmino valeu vou ter aceitado o convite aí valeu pessoal um abraço boa noite boa noite aí lei da execução penal vamos encerrar valeu tchau tchau